Fala pessoal, como que vocês estão? Faz tempo que eu não apresento os vídeos aqui, né? Teve um probleminha aí, mas já está tudo resolvido. Hoje eu começo com vocês uma nova série aqui no canal, tá? Nós vamos fazer alguns capítulos e seria interessante vocês se inscreverem aí no canal para acompanhar esse projetinho aí. É um amplificador de 80 watts, né? E nós vamos montar passo a passo, vamos montar junto com vocês aqui. Vai usar os transistores de saída, o TIP 3055 e o TIP 2955. É transistro que custa aí R$ 6,00, R$ 7,00 cada um. E como drivers, o TIP 41 e 42. Nesse primeiro capítulo aqui, vou apresentar para vocês o projeto que está aí na tela para vocês. Explicar mais ou menos o funcionamento, porque já tem vídeo aí mostrando para vocês certinho como funciona isso. Repetindo aqui, deixe seu like já, se inscreve para não perder os capítulos, tá? Vou mostrar aqui para vocês como funciona mais ou menos. Aqui, nessa primeira etapa aqui, ó, é uma saída para colocar o potenciômetro, né? Para você poder fazer ajuste de sinal. Aí o sinal entra por aqui. Deixa eu só aumentar aqui. É um tamanho mais grosso aqui. O sinal entra por aqui, certo? Vem para o meu par diferencial. Já expliquei isso para vocês também como funciona, né? Esse par diferencial, ele vai excitar, ele vai excitar esse transistor aqui, tipo 41. Criar um amplificador de tensão. E vai jogar o sinal para esses dois transistores aqui, ó. Que é o amplificador de corrente, que a gente chama de driver, né? E nesses transistores aqui, vamos citar os transistores de saída. Ele tem ganho baixo, né? Então, ele precisa de uma corrente para poder funcionar isso daqui. E aqui é a minha saída do amplificador. Então, aqui a gente pode trabalhar de 20 a 40 volts. Deixa eu pôr aqui 20 a 40. 40 volts. Não pode ultrapassar esse valor aqui, tá? É 20 a 40 volts já retificado. Então, é mais 40. É mais 40 aqui, certo? E menos 40 aqui. Menos 40. Repetindo aqui para vocês. E, como vocês podem ver, é fonte simétrica, tá? Já deixando bem claro para vocês aqui. Esse projeto não é para fazer bailão, tá? Mas anima bem uma pequena festinha aí. Dá para animar bem. A gente vai trabalhar com uma fonte simétrica que eu tenho aqui, que é 32 mais 32. Que não vai chegar nessa potência que eu mostrei para vocês de 80 watts. Mas vai chegar mais ou menos aí em 60 watts. Que a minha é de 32 mais 32, né? E nós vamos montar tudo numa plaquinha padrão, tá? Essas plaquinhas padrão de fenolite de 10 por 10. Dá para a gente montar um amplificador estéreo. Aqui eu estou mostrando para vocês aqui a plaquinha desenhada. Eu vou deixar disponível aqui embaixo para vocês imprimirem. E tem um esqueminha bem legal de montar isso na plaquinha perfurada, tá? Eu já mostrei isso no canal, mas eu vou mostrar aqui de novo. E eu quero montar passo a passo junto com vocês aqui. Então, eu vou abrir a câmera lá. Vou mostrar para vocês como colocar os componentes. Fazer a solda por baixo da plaquinha. E vai ficar uma plaquinha show de bola. Aqui tem algumas coisas que você tem que prestar atenção, tá? As trilhas são... A maioria aqui são trilhas bem fininhas. Não tem problema, que é só sinal, né? Mas o importante é essa trilha GND aqui, que dá para ver que é mais grossa. Essa aqui tem que ser uma trilha grossa, porque é onde vai passar a maior corrente, né? E na saída dos transistores também. Aqui e aqui, ó. Tá vendo? E aqui também. Então, são essas trilhas que tem que ser mais grossas um pouquinho. Como não vai ser trilha, vai ser fio. Então, é um fiozinho mais grosso ou coloca dois fios aí, né? Na hora da montagem, eu vou mostrar para vocês aí como que a gente faz isso. Como a gente vai montar duas plaquinhas dessas, quem quiser pode montar uma só. Dá até para colocar dentro de uma caixa acústica, né? Alimentar ali. Vira uma caixa ativa, né? Que se chama. Fica bem melhor que essas que vocês compram no mercado aí, tá? A turma pensa, é 40 watts, não é nada. Cara, é impressionante. A potência é para caramba. Não é negócio para fazer, que nem eu falei, né? Não é para fazer bailão. Mas dá para animar uma festinha aí, legal. Se o pessoal estiver bem ali refrigerado o negócio lá, o amplificador, vai ficar show de bola. Como eu vou montar em estéreo, né? Eu quero o estéreo, que eu vou pôr aqui para mim, para fazer umas bagunças aí. São duas plaquinhas dessas, né? Então, vai ser duplicado o número de quantidade de componentes aqui. Essa plaquinha foi desenhada em mono, tá? Então, é um canal só para poder fazer. Para fazer estéreo, são duas plaquinhas dessas daí, né? Mas, também, se vocês falarem, ah, Celso, eu quero uma plaquinha só em estéreo. Eu vou fazer isso daqui, essa plaquinha, duplicada, né? Na plaquinha padrão de 10x10. Isso encontra em qualquer lugar aí. Como eu estava falando para vocês, né? De potência. Para vocês terem uma ideia, se vocês procurarem aí no YouTube, esse receiver da Gradiente, que eu tenho aqui um S126, ele tem 20 watts por canal. Cara, e faz um somzão. Impressionante a qualidade, né? É como eu falei, não é para fazer bailão para 200 pessoas, mas dá para animar bem uma festinha aí. E aqui, eu mostrei, aqui, eu já tenho a plaquinha padrão em 3D aqui, ó. Que é o que está na thumbnail aí, né? Na tela de início aí. Então, é uma plaquinha bem pequena, para vocês verem o tamanho do transistor aqui, ó. Para ver a plaquinha, como que é, né? Os resistores e tal. É mais ou menos isso daqui, que vocês estão vendo aí. Então, aqui, ó, é... Aqui é o meu GND, que é a trilha mais grossa, né? Se vocês olharem aqui, ó, está a trilha mais grossa aqui, né? Que vem até a saída do amplificador aqui. Aqui está a minha alimentação aqui, ó. Mais VCC, está vendo aqui em cima? Aqui é mais VCC. Aqui, menos VCC. E aqui é a minha entrada de áudio. E aqui é a saída para a minha potencial, para o ajuste de volume. Aqui estão os dois, os pares, os dois transistores, né? Com par diferencial. Aqui estão meus drivers, aqui nessa posição aqui e aqui. E o meu amplificador de tensão aqui. Então, é uma plaquinha bem pequena, vai ser bem fácil de montar isso. Eu vou deixar para vocês aí embaixo, aí, o esqueminha aqui, ó. O desenho que vocês vão imprimir numa impressora comum, né? Uma impressora dessa aí, já de tinta. E daí vocês vão acompanhar como a gente monta isso daí. Eu vou deixar aqui embaixo. A lista dos componentes que você tem que comprar. É bem barato, tá? O mais complicado, como eu falei para vocês aí, vai ser a fonte. A gente acha isso aí em sucata, né? Às vezes vale até a pena você desmontar esses microsystems que tem aí. Que já não funciona CD, não funciona fita, só funciona rádio. E montar um amplificadorzinho aí legal, né? Com isso daí. E também vou deixar um... Sempre eu deixo um link do Mercado Livre aí, para vocês deem uma olhada. Sempre tem link aí interessante de componentes. As coisas que eu acho que está em promoção lá. Eu deixo sempre link de resistores, né? Que a primeira coisa que você tem que ter é resistor. E alguns componentes a mais aí. Pelo que a gente tem no canal aí, que eu já mostrei no canal, já dá para montar isso daí tranquilo, tá? Vocês montaram esses laboratórios de vocês aí e tal. Eu não vou usar nem a minha protoboard para montar isso daí. Vou montar direto na placa. Eu não testei isso. Nós vamos fazer aqui, fiz o projetinho. E vamos bola para frente e fazer pegar fogo o negócio aqui. Então, hoje, pessoal, o vídeo só foi isso aqui. A apresentação do amplificadorzinho. Quem quiser tirar um print aí da tela, eu vou deixar aqui, ó, para vocês. Se vocês quiserem tirar o print da tela aí, do esqueminha, podem tirar. Se quiser montar de uma outra maneira, pode fazer também. E aí, se você gostou desse projetinho e quer acompanhar, se inscreve aí no canal. Ativa o sininho para não perder a continuação disso. E deixe um comentário aqui o que você achou do projeto. Te espero na próxima etapa para a montagem da placa, tá? Eu vou comprar os componentes aí, que tem algumas coisas que eu não tenho no meu laboratório. Então, eu vou ter que comprar algumas coisinhas aí. Mas, viu, vai gastar muito pouco para montar um negócio desse. Acho que uns 30 reais você gasta para montar cada plaquinha. Na verdade, eu vou montar uma plaquinha só, né? Então, eu vou montar estéreo, então vai ser duplicado esse que está aí. Então, eu estou esperando vocês até o próximo vídeo aí. Dessa semana que está começando aí, a gente vai colocar o vídeo para vocês. Beleza? Um abraço, rapaziada. Um abraço, rapaziada.